Pois é, gente, tô aqui conversando com vocês. Não é? Que voz, né? Ah, deixa eu falar no telefone com alguém. Alô? Quem tá falando? É Lisiane. Que nome estranho. Lisiane? Lisiane? Isso. Gente, teu pai não tava bem naquele dia, né? A mãe não tava. É a mãe! Ai, maldita mãe! Onde é que ela arranjou esse nome? Num livro que ela tava lendo, aí ela achou bonito e pôs o bendito do nome. E você sabe que a minha mãe foi o medo, o negócio de zíbia. Zíbia é tão estranho, né? É, verdade. E minha mãe... É, disse que minha avó também tava lendo um livro. Tinha um índio lá no romance que chamava Zíbio. Aí resolveu pôr zíbia nela. É, verdade. Mas você sabe que depois achou na Bíblia, tá? Na Bíblia tem uma zíbia lá. Ah, eu não achei nada na Bíblia, não. É, mas são esses nomes, essas crises de mãe, né? Tá? É, fazemos. Fala, Lisiane. Seguinte, eu tô fazendo teu curso lá, o Realização, né? Ai, tava bom ontem, né? Nossa, ótimo, maravilhoso. Ai, meu Deus, eu dei tanta energia lá. Vamos ver, você exorcizou? Sim, exorcizei. Você exorcizou a coitada, humilde, lá embaixo. Sim, sim. Pelo amor de Deus, hein, menina? Isso, o primeiro encontro que eu participei, já surgiram dois grandes negócios pra me fazer aqui na minha empresa. Opa! Tô super feliz, assim. Legal, porque já tá tirando as resistências. Legal, fico feliz. Mas aí o que aconteceu? Eu participei do encontro de ontem, e realmente vem um exercício pra eu poder me fortalecer. Legal. Qual é o exercício? Nós participamos de uma associação, né? Sei. Onde todas as pessoas que trabalham no mesmo segmento que nós, estamos juntos pra nos fortalecer. Claro. E o pessoal, a última reunião que teve, o pessoal tá tudo assim, com a vela na mão, dizendo que o ramo que a gente atua vai acabar. Como fechar as orelhas pra essas coisas, Gasparetto? Pelo amor de Deus. Por que que... Você sabe como é que é? Eu acho o seguinte, esse tipo de coisa dentro, é uma coisa bem dentro, né? Você veja, a vida inteira, a gente alimenta, escuta, 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 o que não deve. De repente, a gente não quer escutar. É. Então, eu acho assim, eu acho que você tem que pegar, sabe, quando eu não sei o que fazer, eu olho, eu me divido. Sim. Eu vou te ensinar a se dividir. Ah, por favor. Vou te ensinar, faz assim. Eu imagino que tem um lado em mim que adora escutar os outros. Ah, tá. Eu fico visualizando esse Gasparetto aqui do meu lado. Certo. Então, se visualiza essa dramática... Como é que você vê ela? Certo. Uma dramática, medrosa, que acha que se fechar o ramo, ela vai pra debaixo da ponte. Tudo ela é exagerada. Certo. Não é? É, é verdade. E que você é uma pessoa... Como se você fosse uma pessoa incapaz, incapaz de fazer uma série de outras coisas. Correto. Não é verdade? Sim. Foi essa a resposta que eu dei pra ele. Não é verdade? Se realmente isso acabar, a gente vente tudo e vai fazer uma outra coisa. Não é verdade? Mas não é assim. Eu falei, gente, olha, pelo amor de Deus, você não me abre a boca pra falar sobre isso mais. Isso. E eu quero ficar nessa linha de pensamento. Isso. E ainda deu um pega nele. Fez muito bem. Já deu um pega até pra poder. Agora você pega... Isso. Bom, bom. Dá um pega no pessoal negativo. Pega feio. Feio. Feio mesmo. Aí você bota bastante energia pro povo sair correndo de medo. É, pô. Sai. Sai com essa praga daqui, hein? Com essa tua boca, hein? Essa energia vai voltar pra você em dobro. Eu ainda faço assim. Tá ótimo. Olha, vai acabar com a tua vida, não com a minha. A minha jamais ninguém acaba. Eu faço o maior discurso. Se não é aqui, é em outro lugar. Eu cresço sempre. Pra mim tem sempre o melhor. Certo. Se não é nesse ramo, é no outro. E quem sabe eu tenho que largar essa rampa pra um negócio que renda muito mais. Isso. Entendi. Olha, olha, eu já penso no grande. Você tá compreendendo? Agora, essa dramática tá acostumada a ser a coitadinha, a azaradinha. Então ela já fica com todo medo. Certo. E ela fica escutando os outros como se ela fosse uma menina boba, achando que tem gente melhor que ela, por isso ela tem que escutar os outros. Essa é que você vai desencorporar. Fala, sai daqui, demônio. Suba em nome de Deus que eu não vou te dar mais força. Eu não aceito ficar nessa posição. Eu não aceito ser essa coitadinha que dá mais importância que o outro falou. O que o outro falou? Minha cabeça também sabe pensar tão boa quanto a dos outros. Minha cabeça só pode... E eu vou me colocar lá em cima, vou promover minha cabeça, vou acreditar em mim. E não acreditar no outro. Você entendeu? Entendi. Porque essa coitadinha tá sempre querendo acreditar nos outros, né? Ah, sim. Lembra que eu falei isso ontem? Lembro, lembro, lembro. Dá muito poder pros outros. Então você já vai exorcizando ela. Porque, veja bem, são duas coisas. Uma coisa é você lutar, por exemplo, o teu sócio, sei quem esteja aí com você, lutar contra ele. É legal. Você dá uma estacada, põe no canto. Certo. Mas nós não podemos ficar querendo mudar o mundo, né? Porque, na verdade, se o mundo nos incomoda, somos nós que temos que deixar de ser incomodáveis. Então o ponto central é a nossa fraqueza. Então a nossa fraqueza é mais importante, tá? Eu não entrei na dele. Ainda dei uma doutrinada nele que vai ser boa pra ele se ele quiser pegar. Agora, se ele não quiser pegar, ele vai se danar com o pensamento dele. Tudo bem, isso eu fiz. Mas o meu problema ainda não é os outros. O meu problema é o que em mim escuta os outros. Esse é ser... Porque as pessoas erram muito. Porque elas erram porque elas querem que os outros parem de falar. Mas não é isso. Você não pode segurar o mundo. Às vezes você consegue fazer algumas pessoas pararem, mas às vezes não. Então o que que acontece? Você não pode ficar na mão dos outros. Você tem que pensar, não, pera. O problema aqui não é o pessoal falar ser negativo dentro da empresa. O problema é que eu... Estou entrando. Eu tenho um ponto fraco que entra. E isso é que eu vou fortalecer. Eu vou exorcizar essa figurinha aqui que dá a maior força lá ao invés de pegar essa força e colocar aqui nessa que sabe que pode que sabe que vai que sabe que... Entendeu? Essa outra que tem trabalhado e tem conseguido muita coisa na vida. Então esse seu lado próspero, esse seu lado forte, esse seu lado que sabe que os recursos infinitos da vida estão sempre provendo pra você uma situação boa. Que sabe que você não nasceu pra passar necessidade. Que sabe que você nasceu pra criar coisas, realizar coisas pra você, pra sua família, pra sociedade. Certo. concorda? Esse lado bacana, esse lado, claro, esse lado serve toda energia. Agora a outra, cagona, ah não, você pode olhar de lado. Ah não! Chega, suba em nome de Deus que eu não vou dar mais espaço pra você aqui. Ela tem chegando lá do fundinho, cara, essa ideia ruim. Certo. Você fala, suba, suba, sai. Certo. Sai porque eu não vou dar força pra você. E pra essa ansiedade que a gente tem, é dela, é dela, é dela, é dela, menina. Olha pra ela pra você ver. Olha pra ela, que ela é ansiosa. Ai meu Deus, será que vai dar certo? Ai, será que eu vou sofrer? Ela tá lá no drama dela ou drama? Ah, entendi. É o drama dela. Ah, tá certo. Tá pra você ver? Dá, dá, claro. Você tá aqui comigo, olha, você tá aqui comigo, rindo, falando outra, as coisas. Ela tá aí dentro, ai, ai. É uma dramática, não dá força pra ela não, fala assim, ah não, você não, você não vai me incorporar mais. Tudo bem, entendi. eu não quero mais receber você, se você quiser vai morar nos outros. Eu devo ter pego de alguém isso daí, né, que eu acho que é da sua mãe. Ah. Mas deixa pra lá. É. É sua mãe que ela sim. Suba em nome de Jesus. É, em nome de Jesus, suba, isso mesmo, aleluia. Vai. Tá bom então. Show, tá? Tá certo. Um abraço pra você, tá? Tchau. Espero que vocês estejam comigo, só os lados bons, os lados ruins vocês mandam embora, hein? Não quero tá inteiro com você não, pelo amor de Deus. Ah, esse coitadinho aí, pobre, Deus me livre, tá? Você guarda pra você, não sou amigo dele não. Eu sou amigo do humorista, sou amigo do simpático, sou amigo do, cheio de sucesso. Ah, sim, não, agora eu vou ser assim. Eu só faço amizades parciais. Gente, eu vou ser só amigo do seu sorriso, vou ser amigo do seu lado que cresce, que trabalha. Agora, esses lados encrencados que você resolve cultivar, eu vou deixar passar, eu fingi que eu não vejo. E se você passar incorporado, eu não cumprimento, eu fingi que não te vi. Eu vi, mas eu fingi que não vi. Eu apago você da minha mente. É lógico, é porque eu sou obrigado a conviver com as coisas que você quer enfiar aí dentro? Eu não, eu só convivo com o que é bom. Com o que é ruim, eu não convivo, não. Eu, hein. Eu não, porque quanto mais olha, mais dá força, mais dá força, mais eu tô, eu tô dando força pro seu pior. Eu não, fingi que eu nem vi o seu pior. E se vier pra cima de mim igual aquele pior, eu já fico fazendo a cruz aqui no dedo pra você subir em nome de Deus. Não te leva a sério. Dramalhão, ainda faço dramalhão, que palhaçada. Ainda faço na tua cara. Palhaçada sua pobre. Vai? Pobre. Ai, adoro chamar de pobre. Pobre, que é pobre de espírito, né? Pobre. Pobre. Não é importante. Não é mesmo. Veja bem que bacana. Tiramos a energia de um lugar e botamos aonde. Isso é super. Olha, isso é uma alquiminha maravilhosa. Vai começar hoje. Ai, a tirar a energia de coisas pra botar em outras muito melhores. que vão render alguma coisa pra você, tá legal? E não prejuízo. Vão dar lucro de alguma maneira. No mínimo, faz você se sentir bem. No mínimo. Que já é bastante, né? Fazer seu ambiente interno estar bem. Ai, gente, será que dá? Outra pessoa? Dá? Alô? Oi, fluiu ainda porque você não se pôs lá em cima, né? Aham. Lá em cima. Vai, vamos fazer uma coisa? Vamos. Vamos fazer? Tá me ouvindo? Eu tô. Então, vamos fazer uma coisa. Sabe aquele teu lado humilde? Sei. Então, vou matar ele. Mata. Fala, suba. Eu não vou ser mais humilde. Aham. Vai, aqui comigo. Vamos pro outro lado. Tô. O outro lado mais metido. Como é que é? Adoro gente metida. Como é que é o lado metido? Ah, o lado metido é... É. É mais despojado, vamos dizer assim. Isso, ótimo. Gostei. Vai, manda ver. Um pouquinho mais de despojamento. O que mais? É mais, é mais, digamos, o lado, o lado assim, despojado, ele é mais audacioso, né? Exatamente. É mais solto, mais audácio. Gosto, gosto de força solta. Força solta sempre move uma série de coisas. Precisa soltar a força. Vamos soltar a força. Vamos soltar a boca. Vamos desprender, porque se você está parado, é porque está preso. Vamos desprender. Que mais? Que mais que é esse lado mais assim, hein? Que não é humildezinho, não. Entendeu? É lá em cima. realmente, eu me acostumei muito para ficar nesse lado humilde, e agora para soltar ele, né? Pobre, pobre, não, pelo amor de Deus, pobre não, hein? Você pode ser tudo, menos pobre. Então, Gostaria, eu estou tão contente de estar falando com você. Porque a gente é um ser rico, a gente é um ser cheio de coisas, a gente que se empobrece nessas posturas horrorosas, nessa forma de pensar ridícula. É verdade. Como você pode? Você é um ser cheio de coisas, cheio de potencial, você tem muito para estar a serviço em volta do mundo, para si mesmo, para o mundo, e ficar aí nessa de pequenininho? Ai, que inferno, menina. Então, isso que eu vejo em mim, eu vejo que eu tenho tantas qualidades, e não consigo colocar na vida inteira. Não, porque você fica nessas coisas de ser humildezinha, que humildezinha é nada, vai, eu sou ótima, vamos? Eu sou ótima. É mesmo, você sabe que você receita a coisa que você arrasa, vai, começa a falar de tudo que você gosta de você, eu me amo, aí eu adoro quando eu falo, eu acho que a coisa mais linda do mundo é eu falando, aí eu saio tão feliz com muito, porque eu falei, 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 tudo que eu queria falar, ai, eu acho que eu sou o máximo. Agora, viu, você sabe que eu fiquei... Eu acho, no que é que você é o máximo. Vai. Esse negócio que você falou aí do querer, querer menos, sabe aquelas coisas? É que às vezes a gente fica fazendo esse exercício, às vezes cansa, né? Ai, para, também muito não, faz o exercício de luz e depois relaxa. Não fica em cima do que é, porque se você está fazendo muito, é porque lá atrás tem uma coisa, não vai dar certo, não vai dar certo. A dramática, sabe a dramática, azarada? Aham. Aquela que tem que ser humildezinha? Aham. Para falar para os outros gostarem dela? Não, então, vai comigo aqui, querida. Mas chega uma hora que a gente tem que relaxar, não é isso? Já. Aham. Você já passou da hora, você já está velha, passou da hora. Passou da hora. Já. Vamos largar. Vai, larga os outros. Para de fazer gracinha para os outros. Vai, que era ruim. Adoro as ruim. As ruim metida. Como é que é as ruim metida? Ela é egoísta, ela vai, ela faz o que ela tem que fazer. Exatamente. Ela vai o que você tem que fazer, e ela banca, e ela é ótima, e ela acredita nela, não é isso? É isso aí. E ela quer o melhor. É. E ela dá o melhor também. É claro, sempre. Aham. Aham. E agora ela é solta, o melhor é dela. Chega essa vida de humildade, vai. Chega. Acaba com a cruz cristã. Chega, queima. Acabei. Acabou. Estou fora. Sou pagã agora. Vai. Está acabando agora. Então acaba, menina. Deixa vir toda essa força que você tem, positiva, criativa, que confia, que faz a coisa acontecer. Entendeu? Desamarra você daquela velha do passado. Aquela coisa humilde, que nojo. Humilde, pobre, complicada, serviçal. cheia de vergonha, aquela Kombi. Toda parada, velha, estraçalhada. Chega. 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 E já vai hoje pro cabeleireiro. Não, já começa por fora, porque aí já começa a dar uma reação. Então é, tem que ter uma energia. Eu quero um outro cabelo hoje, hein? Me arranja outro cabelo. Tá bom. Não, começa. Começa a dizer, eu não sou mais aquela, eu sou essa outra. Vai fazendo tudo que te ajuda, é o cabelo, é a roupa, é a atitude, tudo ajuda. Tá certo. Pra dar força pro teu lado melhor. Tá bom, Garcia. Porque aí você vai ver como abre todos os caminhos. Tá, muito obrigada. Um beijão pra você. um beijo. Tchau. Tchau, tchau. Gente, a gente tem que se apegar desses cadáveres que você carrega na cabeça. Esses obsessores, esses demônios que vocês nutrem aí, com essa cara de pobre, humilde, coitadinho. Ai, coitadinho, que nojo. Que nojo. Vem aqui da minha frente, eu te cuspo na cara. Hoje eu não tô bom, viu? Ah, que horror nada, minha filha. Que você precisa é isso mesmo. Cuspo mesmo na sua cara. Entendeu? Pra você acordar, pra largar de ser trouxa. Ai, ai, mas não é nada sério, viu, gente? Nada disso é sério. Relaxa. Ai, que bom. Ai, agora eu já parei também, agora acabou o gás, tá?